O tempo passa e às vezes Às vezes se perde Na parede da memória Em um livro de história O tempo passa Pra todo mundo Seja novo, seja velho O tempo passa E não perdoa ninguém Não tá nem aí pra ninguém E não perdoa ninguém Não tá nem aí pra ninguém Passa pra juventude O tempo passa Pra adolescência Passa pra criança Passa também pra quem é velho Coisas ficam na memória E com o passar do tempo Viram história Mas a verdade É que o tempo não Não perdoa ninguém Não tá nem aí pra ninguém Não perdoa ninguém Não tá nem aí pra ninguém Não tá nem aí pra ninguém O tempo passa O tempo passa E nós voamos Como um conto ligeiro Como um conto ligeiro Como um conto de cordel O tempo passa assim E se perde como o céu Se perde como o céu Um gosto amargo na boca De uma vida quase louca Que não deixou sequer memória Que não deixou sequer memória O tempo não perdoa ninguém Não tá nem aí pra ninguém Nem pro jovem Nem pro jovem Nem pro velho Nem pra criança Nem pro adolescente Nem pra quem é bonito ou feio Quem é curto ou inteligente O tempo passa E não perdoa ninguém O tempo passa O tempo passa Pra todo mundo O tempo passa E não perdoa ninguém O tempo passa Não tá nem aí pra ninguém O tempo passa E não tá nem aí pra ninguém O tempo passa O tempo passa E não tá nem aí pra ninguém O tempo passa E não tá nem aí pra ninguém Amém.